Oi, eu sou o Arthur Alencar e tô aqui pra falar do capítulo 10 de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Mas antes de começar, gente, eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, porque a gente finalmente conseguiu bater a meta de 300 inscritos. Atualmente são 303 inscritos aqui no canal, muito obrigado a todos. Eu vou tentar sempre manter a qualidade aqui do canal. Quer dizer, manter a qualidade não, vou tentar sempre melhorar. Atualmente a coisa que eu mais quero melhorar aqui no canal é esse cenário vai ser em graça. O problema é que aqui no apartamento onde eu moro não tem um cenário melhor do que esse, então por enquanto vai ser isso aqui mesmo. Mas enfim, qualidade de análise, eu acho que eu vou sempre tentar manter a qualidade dela, que acho que esse é o grande focho aqui do canal. E falando sobre os 300 inscritos, gente, dessa vez nem demorou muito pra gente conseguir bater essa meta, né? Acho que faz menos de dois meses que eu estabeleci essa meta, então nem demorou muito. Então quem sabe pra conseguir bater a meta de 400 inscritos, que é agora a nova meta do canal, talvez eu não consiga bater essa meta no próximo mês, no dia 1º, né? Então, dia 1º de maio. Acho difícil, mas não custa sonhar, né? Vamos ver se até o dia 1º de maio eu consigo bater a meta de 400 inscritos. Vocês podem ajudar também compartilhando os vídeos aí com seus amigos, que também leem os mesmos mangás que vocês, né? Então, vocês poderiam ajudar muito dessa forma. E antes de ir pro que interessa de verdade, deixe o seu like, se inscreve no canal, como eu já falei, e ativa o sininho da notificação. E vamos pra análise. No começo do capítulo, a gente vê que o Pesso ganhou um novo visual, né? Uma nova roupinha aí, não é grande coisa. Mas agora eu acho que com esse visual ele tá aparecendo mais infantil do que ele já aparecia, né? Acho que isso meio que prova, porque eu já falei outras vezes aqui em outros vídeos, de que o Nakabasuzuki tava querendo dar uma pegada meio infantil pra Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, pelo menos nesse comecinho de história, né? Como a gente vê aqui, o próprio protagonista tem essa aparência infantil, e uma personalidade infantil também, né? Eu não sei se isso vai mudar ao longo do tempo, eu acho que vai mudar ao longo do tempo, mas por enquanto é isso que a gente tem. Não que eu esteja criticando, eu já falei também outras vezes aqui que eu gosto dessa pegada infantil, que lembra bastante o Másco de Oz, uma coisa como O Pequeno Príncipe, que são livros que eu gosto muito, então é uma coisa que me agrada bastante. Eu não acho que uma coisa de ser infantil significa que ela seja ruim. Pelo menos tá dando certo totalmente aí nos Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Apesar de que eu acho que isso vai mudar ao longo do tempo, né? A história vai ficando mais sombria, mas por enquanto eu tô adorando. Agora pulando logo pro momento do conflito. Gente, no momento que a Dolores pegou o braço do monstro naquele momento, eu pensei logo que ela fosse lutar, que ela ia mostrar algum poder muito foda, e ia se revelar como a quarta membro dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Mas não, né? Não foi só uma questão de... acho que de um quadrinho só, né? Depois ela já levou aquela baforada na cara e virou churrasco. É, mas ainda não é 0% a chance de ter uma mulher no grupo dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Ok, que aquele profeta falou que os Quatro Cavaleiros eram quatro jovens rapazes. Mas ele também falou que um desses rapazes não tinha uma aparência fixa, que um dos Cavaleiros não tinha uma aparência fixa. Então esse que não tem uma aparência fixa, apesar de originalmente ser um homem, ele pode, em alguns momentos, ser uma mulher, em outros momentos ser um bicho. Se duvidar, o Sim que tá transformado em raposa aí agora, e depois pode virar... mostrar a verdadeira forma dele. Não que eu acredite nessa teoria, né? Mas só aprovando aqui o meu ponto, de que um dos quatro membros, ele não vai ter um sexo definido. Ele vai ser qualquer coisa, também nem tem uma espécie definida, já que ele não tem uma aparência fixa, né? Ele não tem uma aparência que ele vai ficar naquela aparência o tempo todo, já que ele aparece com esse tal membro, ele vai ficar mudando de aparência o tempo inteiro. Acho que é uma forma interessante aí de não ter só homens no grupo principal. Mesmo que não tenha só... Quer dizer, mesmo que tenha só homens no grupo principal, ainda pode ter mulheres aí no grupão, né? O grupão que eu digo é a galera que fica em volta dos quatro principais, que no caso aí a gente já tem o Sim e o Donny. Que ok, são homens, mas mulheres podem se juntar ao grupo também, né? A gente já teve a Dolores aí, apesar... Eu não acho que ela vai se juntar ao grupo, mas... Enfim, acho que seria bom se Nakaba Suzuki colocasse muitas mulheres aí em volta, no meio dos personagens secundários, pra compensar a falta de uma protagonista mulher, já que entre os protagonistas vão ser todos homens. Tirando o que eu falei, que não tem uma aparência fixa, né? Vocês entenderam. Mas bom, agora voltando pra Dolores, gente, a gente viu aí que ela virou churrasco, né? Quer dizer, não virou nem churrasco. Ela teve ácido jogado sobre ela e ela meio que se correu toda. Nem mostrou como é que ela ficou depois, deve ter ficado horrível. Então, considerando que ela passou o resto do capítulo inteiro jogada no chão, quem é que vai salvar ela? Quem é que tem o poder de curar aí no meio desse povo? Será que o Nassim pode criar um remédio muito foda que cure ela nesse momento, já que ele tem esse poder, né? Acho que essa é uma possibilidade, mas outra possibilidade é que a própria Dolores cure a si mesma, né? Porque a gente vê que ela é uma adoradora das deuses, ela é tipo uma sacerdotisa. A gente viu que a sacerdotisa tem esse poder de cura, né? Como a Elizabeth tinha. Apesar de que a Elizabeth era meio que uma deusa, né? Mas a sacerdotisa tem esse poder de cura, então acho que ela pode usar esse poder pela primeira vez. Não só pela primeira vez pra gente, mas na primeira vez da vida dela, né? Mostra esse poder de sacerdotisa das deusas. E falando sobre essa fadinha, que é a vilã desse arco atual, ela fala alguma coisa aí sobre eles não conseguiram enxergar a beleza da morte, a beleza e a imparcialidade da morte, né? Pela forma como ela falou aí, parece que ela segue algum tipo de ideologia, né? Então, acho que até pode ser uma dica aí dos outros, dos vilões principais dessa primeira saga de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, né? Já que ela segue uma ideologia, pode ter outras pessoas que seguem a mesma ideologia de que pessoas que cultam a morte, né? Então acho que já é uma dica aí dos vilões principais. Dos vilões principais dessa saga, né? Porque eu não acho que o vilão principal dessa saga vai ser o vilão de toda a história, né? Assim como foi na Natsun Taizai, o Hendrickson não foi o vilão de toda a história. Também não acho que o Ironside vai ser o vilão principal dessa primeira saga, porque acho que assim como todos os outros cavaleiros, ele tá sendo só usado por esse profeta aí, como eu já falei minha teoria de que eu acho que o profeta tá enganando todo mundo, que não existe essa teoria, essa profecia de que os cavaleiros vão matar o Arthur, vão gerar o Apocalipse. Acho que a profecia de verdade é que os cavaleiros vão frustrar os planos dessa tal seita aí, vamos chamar assim por enquanto. Então o profeta inventou essa mentira de que eles vão causar o Apocalipse e a morte do Arthur. Então é pra todo mundo ir atrás deles e matarem eles, essa é a minha teoria atual. O capítulo termina com esse abraço aí entre o Percival e o Nassins. Gente, esses dois personagens já parecem que tem uma amizade tão forte, parece que eles já estão se dando tão bem. Então eu não consigo deixar de pensar que o Nassins, ele vai ser sim um dos quatro cavaleiros, né? Mas como eu já falei no capítulo passado, meio que já não tem como, porque ele não tem nenhuma das quatro magias, ou melhor, das quatro características que o profeta falou lá naquele capítulo, né? E sem falar que mesmo que ele não seja um dos quatro cavaleiros, ainda teria a chance de ele entrar pro grupão, né? Tipo o Donnie e o Sink não são cavaleiros, mas estão indo no grupão. Mas se você for parar pra pensar, ele não tem motivo pra sair daí. Porque assim, no momento que o desfiladeiro for salvo, que toda essa situação aí estiver resolvida, pra que que ele vai sair do desfiladeiro? Sendo que tudo que ele ama tá aí, tudo que ele precisa tá aí, a família dele tá aí, o laboratório dele, o que que ele vai buscar em outro lugar? Assim, é claro, o Nassins pode introduzir alguma coisa, né? Mas por enquanto, pelas informações que a gente tem agora, o Nassins não tem motivos pra sair daí. Então, é, eu talvez acho que o Nassins pode ser um personagem assim, temporário, que vai aparecer aí nesse arco, depois vai aparecer de novo, não sei daqui a quantos capítulos, depois desse arco aí, o Perseval vai continuar a viagem dele, e o Nassins vai ficar aí. É o que eu tô imaginando, apesar de que eu tô gostando bastante do Nassins, ele tem uma magia bem legal, ele parece ter uma amizade já bem profunda com o Perseval. Então, eu queria que ele fizesse parte dos cavaleiros, se não for fazer parte dos cavaleiros, pelo menos dá um motivo pra ele sair desse desfiladeiro e entrar pro grupão do Perseval, né? E a Dolores também, até que eu gosto um pouquinho dela, seria legal se a Dolores se juntasse a eles também, né? Pra gente poder ter uma mulher aí no meio desse grupão. Minha nota pra esse capítulo é nota 9, falando já do próximo capítulo, assim, dá pra saber já que o Perseval não vai matar o outro, né? Já que ele falou aí que pretende salvar o outro, trazer o outro de volta, pelo bem do Nassins. Então, no caso, como é que eles vão fazer? Eu imagino que o próprio Nassins vai fazer isso, né? Ele vai... Ele parece estar bem chocado agora, tá em estado de choque nesse momento, mas ele não vai ficar assim pra sempre, né? Acho que ele mesmo vai cuidar dessa situação aí, através de alguma substância que ele já tenha criado, através da substância mesmo que ele acabou de criar, né? Porque parece ter sido o trabalho da vida dele. Então, talvez essa mesma substância também seja capaz de curar o hordo. Se isso não acontecer, eu aposto na Dolores, porque eu já falei aqui no vídeo, né? Que talvez a Dolores desperte aí esse poder de sacerdotisa das deusas, né? Talvez também seja o bastante pra purificar o hordo, né? Parece ser um tipo de poder demoníaco. Então, talvez um poder de sacerdotisa seja o bastante pra purificar ele. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. Também não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra gente bater na meta de 400 inscritos. E quando for se inscrever, por favor, não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra você ficar por dentro dos meus vídeos. Eu analiso um monte de mangá aqui, e analiso também alguns animes. No caso, acho que o próximo anime que eu vou analisar vai ser o de Demon Slayer, que é o Metsu no Yabe quando estrear, né? E se puder também compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos que também leiam Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Isso vai ajudar bastante. E eu vou ficar bastante grato, beleza? Tchau, um beijo, até a próxima.